. 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 Começou, né, o rapaz era homossexual, ô Jesus, né, e tal, e começou a ter esse papo bobo, vai dizer, olha, né, pesado, vim a pesado, sabe, vim a pesado. O solteiro, esses golpeados, isso é impressionante, isso é provável, porque eles estavam trabalhando em algo mesmo, porque eles estavam trabalhando em algum tempo, que a gente não quer esperar, né, não quer esperar, a gente ter pronto. O Deus está bom, o Deus está bom, o Deus está bom, o Deus está bom, o Deus tem o melhor para nós, tá vendo, o Deus tem o melhor, o melhor, não é meia boa, não é dúvidas, é o melhor. Não tem, mas ali era tempo de ser pressão, pressão, jovem passa, muita pressão, jovens são pressionados, comprimidos, não é verdade? Os adultos, nós adultos já casamos, né, temos filhos e tal, nos jovens está naquela pressão toda. Apesar que alguns de nós também, adultos já, né, mas caminhados um pouquinho, sofremos algumas pressões, né, casamento, talvez, andar junto, né, andar junto ali com a esposa, estou aprendendo isso, já faz um ano de casamento, né, por vir aí, me foi, mas agora esse ano está aí caminhando, já tem os boizinhos, né, agora ele tem que fazer meninas, né, meninas, 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 crescentar, nada a ver, né, de crescer, melhor que isso, olha aí, né, como que Deus age, né, tirou daqui, cheio de pensamentos, cheio de querer, cheio de sonhos, né, e tal, e tal, e tal, não, não, meu filho, você vai pra lá, você vai casar lá, pronto, eu não disse, ele é o menino, espero, casar aqui, dentro da aldeia, ah, Jesus, né, casar com uma jopana, uma graça saída, parece uma burbuna, toda vez que está me esperando, né, não me dão os burbunadas, se lá aparece uma ruta com um marco me esperando, uma flecha, e hoje, e hoje, eu vou chegar lá, não é? Se você voltar, não saia daqui, já voltar. Chega lá, já está na frente, já fica aqui. Eu não posso, né, e queria trazer nós insolímos, ela já duquei, eu vejo um episódio, vejo, e por aí, eu não sei que se não tivesse mais, mas eu trouxe uma oportunidade, eu não sou pra fazer ela, ela estranhei dela, mas ela não gostou, eu creio que ela não viu a nossa pele, a vida. Mas eu convido Eu estou bem mais Eu estou lá aprendendo E a pressão E olha que a pressão tem Olha que a pressão do nosso coração tem E Deus usa Essas pressões Como usou aqui na vida de Paulo Como usou na vida de todo o povo de Deus Israel, toda a história dele É uma história de pressão Deus pressionando eles Para que mostrasse, revelasse O verdadeiro caráter Tirasse o que estava ali dentro da fora Do coração Tirasse, porque é isso que nós estamos Dizendo, meu amigo Algum caminho mal E para isso acontecer A pressão faz parte Disso As pressões fazem parte disso E dessa forma que o nosso coração Vai ser revelar O nosso caráter vai ser trabalhado Dessa forma que eu vou ser trabalhado por Deus Sem pressão não tem jeito O meu caráter vai ser trabalhado Sem pressão não tem como Aquilo que estava dentro em mim Escondido Camuflado Debaixo do pano Não tem como isso ser sarado Isso ser transformado Seja no meu olhar Seja no meu olhar Seja no meu falar Seja no meu pensar Seja no meu agir Quando ninguém está me vendo Seja quando eu paro lá No meu quarto E começo a pensar E começo a ver Né? Onde ninguém está vendo E quando nós cantamos Isso aqui Deus pega isso Peraí Deixa eu ver se ele está cantando mesmo Deixa eu ir lá E visitar O Emerson Para ver se esse Isso que ele está cantando mesmo Tem realidade Para cantar é fácil Né? E essa é a minha Deus Que viesse Estão a trabalhar conosco E todos nós que estamos aqui Nós queremos isso Não queremos Que Deus trabalhe em nós Você quer? Que Deus trabalhe em você? Que Deus mude ao em você? Algo em você Precisa ser mudado ainda? Algo em mim Você precisa ser mudado ainda? Precisa Eu não sei o que é Que precisa ser mudado em você O pastor não sabe Ele não tem agir Ele não tem bola Para conhecer cada um aqui Peculiarmente Lá no profundo Lá no interior Às vezes a gente vê Algumas coisinhas Sendo 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 soltas Por exemplo A cofoca A gente vê Alguma coisinha aí Saindo É uma mentira Uma vez O engano A gente percebe A nossa coisa saindo Né? Isso a gente percebe Porque nós somos Chamados Para dar frutos Para dar frutos Mas para dar frutos O Espírito Santo Para se mover Dentro de nós O Espírito Santo Para se trabalhar No nosso cagado Para que a gente Passe dar frutos Quando a gente Fica triste Porque ali O irmão do louvor Bringou com o outro Porque queria cantar Aquela música Né? A irmã Bringou Porque ela queria Colher as abertas E o pastor Chamou O professor Queria participar Do grupo Mas isso tem muito Isso cansa demais Nossa Dos pastores Isso Estressa demais Os pastores Irmãos Bringando Entre irmãos Porque eu quero Ser oriado Reconhecido Pelo pastor Né? Essas coisinhas Que pegam dentro de nós Que tem dentro de nós Que tem dentro das nossas igrejas Que pegam dentro Que desprece muito Não é verdade? Se nós aprendêssemos Se nós deixássemos Como nós oramos Como nós cantamos Deus Sonda-me Transforma-me Cura-me Deus tem ouvido isso Deus tem Deus quer trabalhar Isso em nós Deus quer trabalhar Nessa pressão Que está dentro de nós Amém? Deus quer trabalhar No meio do seu coração Amém? Às vezes arrastamos Tantos Às vezes no evangelho Arrastamos Algo Arrastamos Coisinhas Picoinhas Em nossas vidas Arrastamos Ficamos carregando isso E não é para ser carregado É para ser Para ser Para ser Para ser Para ser Transformado Mas enquanto Quando a gente chega Quando a gente chega A pressão vem A pressão vem para isso A pressão vem para Não nos jogar Diante de Deus Não nos jogar Lá De meio Diante de Deus E dizemos Deus Eu não aguento mais isso Eu não quero mais Comender com isso Eu não quero mais andar Com isso Na minha vida Amém? E com essa pressão Isso Isso é o que Deus Apera Porque Ele quer Nos ver Transformados Amém? Ele quer Nos ver Limpos Ele quer Nos ver Limpos Dessas Pequinhas Ele quer Nos ver Então Ele permite Então Não se tem a impressão Que você está Vivendo Se é no trabalho Se é na faculdade Se é na escola Se é na igreja Se é no seu Interior Se é no seu Relacionamento Conjugal Ali Se é com a esposa Com a esposa Ou com a namorada Com o namorado Não se tem a impressão Que você está vivendo Mas Deus sabe Mas o Senhor sabe Deus sabe Dessas pressões E Deus quer te aliviar Deus quer te libertar Deus quer te curar Ele quer nos curar Dessas pressões Ele quer nos transformar Dessas pressões Amém? Lá no campo Eu tive que me prestar Falar Deus Eu não aguento mais Essa pressão Está demais Para mim No meu coração Espante mais Deus Não me deram Na minha casa Sozinho Luiz Com Deus E toda vez Por mais que a gente Seja pressionado Mas quando a gente Lá no pé Quando eu colocar No pé Dentro de casa Deus vinha com a paz De mim E onde Deus te colocar Por mais pressionado Que você esteja Por talvez Falar no nome dele Por talvez Pegar a palavra dele Por mais também Que você esteja pressionado Por isso Mas quando você volta Para ele Você recebe a paz Você recebe a paz E eu entrava Quando eu entrava Sozinho ali Né Nesse primeiros anos Aquelas indagações Né Poxa Deus Eu estou sozinho Os meus amigos Os meus colegas Todos casaram Deus E eles estão ficando Né Meus colegas Já estão casados Eu tenho filho Eu estou até com um filho Eu estou aqui Deus Você se engana de mim Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando Porque volta Não vai na Bahia E quando você Vou casar Eu estou com duas meninas Eu tenho que ver Eu ficava assim Estava Que ele murmurar Sabe No momento A gente chega Nossa Deus E aí Vem aquela paz Calma 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 Minha paz Te basta Minha alegria Te basta E quando vem Mas vem Transbordante Vem Transbordante É bênção Vem que a alegria Transborda Querido Toda bênção De Deus Eu não traz Não traz Sabedade Estadiga Não traz dúvidas Ela não traz Ela quer Do nosso coração Ela nos faz Tem certeza Mesmo que todo mundo Fala que não Mas Deus te deu Conteção Deus te dá Conteção É isso E aí você vai E ele vai junto Ele vai junto Ela não vai Deixa você sozinho Ela vai mostrando Ela não lhe Nada lá Ela vai Está vendo aqui o meu sinal Tá vendo aqui o meu sinal Toma aí mais esse Calzinho Você vê que eu estou trabalhando E ele vai fazendo Essa ponte E por menos Imaginamos Deus Prover Prover Esse é pra nós Amém Mas nós precisamos Colocar essas pressões O que está Nos pressionando O que está Pressionando O nosso coração O nosso Afermão O meu sinal Será que o meu erro Ele possui mais Em ter mais E Deus nos chama A abandonar Essas coisas Não Preocuparmos Com essas Coisas Não Estamos Preocupados Com isso É o mais Difícil Pra nós Não Preocuparmos Com essas Coisas Descansarmos É confiarmos Como Paulo Aqui é o meu No meio Da pressão No meio Da pressão A confiar No Senhor A confiar No Senhor A confiar No Senhor Em todo o tempo Dizendo isso Quantos aqui Desejam Se entregar No Senhor Aceitar Jesus Passar a ser crente Ou quantos Já caminharam Na presença De Deus Na igreja Tiveram uma vida De fé disciplinada E abandonaram Isso e hoje Por ouvir Essa palavra Desejam dizer Senhor Meu confio Em ti Levante Uma das suas mãos Nessa hora Alguém Nessa noite Que deseja Se entregar Ou se reconciliar Com o Senhor Alguém Nessa noite Senhor Senhor De novo Pela vida Dos teus filhos Pai Daquilo que o Senhor Tem feito Senhor Nessa cultura Diferente da nossa Nós também Queiramos O povo Não alcançado E o Evangelho Senhor Atravessou Culturas Livras Nações Atravessou Os oceanos O Senhor Chegou Ao Brasil O Senhor E nos envolveu Nos fez Deixar De confiar Em nós Mesmo Senhor Te agradecemos Ó Senhor Porque o Senhor Tem achado Corações Fieles Ali Senhor Que tem conhecido As tuas maravilhas E tem se entregado A ti Tem dependido E de ti E tem visto Senhor Aquilo que o Senhor É poderoso Para fazer Tem visto Os teus sinais As tuas maravilhas A tua salvação Fortalece A igreja Patachó Fortalece Os teus filhos Prospera Os teus filhos Com conhecimento Graça Sabedoria Unção Provisão Senhor Tudo aquilo Que for necessário Para a expansão Do teu reino Pai Manifesta Pai Manifesta E que nós O Senhor Quer seja individualmente Quer seja como família Com células Com o ministério local Pai Possamos não confiar Com nós mesmos Mas no Senhor A nossa mensagem Seja a mensagem Da ressurreição Mensagem Que não confie Em si mesmo Em estruturas Em sabedoria Mas de uma maneira Simples Pai Como o Senhor Trouxe uma mensagem Poderosa Viva Senhor E eficaz Posso fazer a diferença De vida de tantos Deus Teu amor A graça Salvatore De Cristo Jesus E as doces Constelações Do teu Espírito Santo Seja hoje Eu conheci Eu conheci O sujeito Multicultural Em nome de Jesus Antes que você Embora Tem um recadinho Eu não quero trazer Uma orientação A respeito dos nossos Fundos Antes que você se despeça Antes que você saia Correndo da pisa Outro recado Outro recado Também É que Os nossos irmãos Trouxeram Uma série De De Adereços De 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 um monte de Coisas Assim De enfeites Que sejam Enfeites Do corpo Enfeites da casa Abençoe 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 A vida De De Amém Eu vou falar rapidinho Tá irmãs Primeira coisa que eu queria falar Eu até comentei com vocês É que Há 11 anos Atrás Assim Os 45 segundos Tempo Logo antes De eu me converter Eu estive lá Em Carmésia Duas vezes E estive lá Em Resplendor Com Screnat Também É o Estilo E Douglas É o Isaac Pessoal Tudo Então assim Pra mim É muito 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 Bom Ouvir a notícia Que tem agora Uma igreja Do Screnat Né Que temos uma igreja Enplantada Uma área de Capachó Como os Capachó Né Como é bom Ver Que O que Deus fez Na minha vida Nesses 11 anos Quando eu conheci o Senhor Deus também fez Na vida Né Eu amo muito vocês Eu amo muitos povos indígenas Porque eles saem Meu coração Né Tem 11 anos Mas eu lembro tudo Eu lembro É tom É tom É tom É tom Só tá choca Vocês moram mesmo Meu coração Meu coração De Deus É um privilégio Pra gente Ter vocês aqui Tomar Que a gente Posse ir lá mesmo Visitar a igreja Amém É Outra coisa Que eu queria falar Pra igreja Gente É o seguinte Esse é o nosso Quarto culto De missões De 2017 Amém O primeiro culto De missões Foi o pastor Paulo Ele falou sobre missões Sobre o chamado Ele falou muito Sobre missões Dentro das penitenciárias Ele falou muito Sobre missões Dentro das penitenciárias No mês de fevereiro Nós fizemos um culto No Brasil Nós falamos sobre os inferílios No mês de março No mês de março Nós fizemos um culto Sobre a África Nós tivemos um envolto Diferente E aí, crianças Um minuto que é importante Um minuto que é importante Me ajudem pais Me ajudem diáconos É rápido No mês de março Nós falamos sobre a África No mês de abril Agora nós estamos falando Sobre os povos indígenas E existe uma equipe Eu, Ludmila, Amanda Existe uma equipe Juntamente com o pastor Leia Pastora do Mundo Planejando esses cultos de missões Sonhando, orando Inquecedendo, jejuando Convidando Trazendo ideias Desses cultos de missões Mas o projeto não é nosso O projeto é de Deus Então você é bem-vindo Se você não é na minha supervisão Mas você quer participar Você quer nos ajudar Você tem uma ideia Ah, eu queria falar Acho que seria legal Se a gente tivesse um culto Sobre esse tema Ou eu posso vir dançar Ou eu sei falar tal idioma Ou eu tenho visto Na minha casa Procura a gente Procura Procura a Ludmila No final do culto A gente quer As sugestões de vocês A gente quer estar juntos A gente quer construir isso juntos Amém? Então, amém Glória a Deus Então nós vamos sair cantando Não deixe de cumprimentar Abençoar Os irmãos aqui De olhar lá Eles vão estar ali Vendendo Vão lanchar também Em nome de Jesus Vamos viver melhor A semana da nossa vida Olhando pra fora Amém? Em nome de Jesus Aleluia Amém